Amor que é bom, ninguém quer dar Essa é a realidade, quem quiser ter um amor, tem que ter cumplicidade É assim que se faz, quem sabe amar não fica pra trás Amor que é bom, ninguém quer dar, amor que é bom, ninguém quer dar Todo mundo quer amor, amor que é bom, ninguém Amor que é bom, ninguém quer dar Todo mundo quer amor, amor que é bom, ninguém quer dar Todo mundo quer amor, amor que é bom, ninguém quer dar Chega, tá tudo bagunçado Melhor tomar cuidado, não quero te perder Chega, que já passou da hora A hora é agora, pra gente se entender Nós precisamos conversar Encontrar a direção Pôr as coisas no lugar E sair da contramão Tá bagunçado, tá tudo bagunçado Só você que não vê que o nosso amor tá todo errado É, tá bagunçado, tá tudo bagunçado Vou ter que desenhar que eu te quero do meu lado Tá bagunçado, tá tudo bagunçado Só você que não vê que o nosso amor tá todo errado É, tá bagunçado, tá tudo bagunçado Vou ter que desenhar que eu te quero do meu lado Tá bagunçado Tá bagunçado, só você que não vê Tá bagunçado Tá bagunçado, vou ter que desenhar Tá bagunçado Tá bagunçado